O aumento das ocorrências ligadas ao tráfico de drogas e ao roubo de cargas levou a Comissão de Segurança Pública da Alerje a debater a situação da violência na região de Brás de Pina. Bairros como Penha, Vila Cosmos, Ramos, Olaria e Brás de Pina têm sofrido muito com a violência. O 16º Batalhão da Polícia Militar tem atuado para minimizar os problemas. Números apresentados durante a reunião demonstram queda no roubo de cargas em abril deste ano comparado ao mesmo período do ano passado, de 38 para 33 casos registrados. O mesmo aconteceu com o roubo de rua, que caiu de 148 para 118. Para combater o roubo de cargas, foi criada a Patamo Carga. A Polícia Militar também intensificou a retirada de barricadas colocadas pelos criminosos. Na verdade, a gente segue toda uma metodologia implantada pelo Instituto de Segurança Pública onde são implantadas as metas que a gente precisa bater, ficar dentro dos números da criminalidade. Eu assumi o batalhão no dia 3 de fevereiro, então até os dias de hoje nós já tiramos mais de 200 toneladas de barricadas. Nós já desobstruímos mais de 200 ruas. É claro que ruas que se repetem, mas uma coisa que a gente também observa é que eles estão perdendo o oxigênio deles, porque antigamente eram trilhos de trem, concreto, hoje eles estão colocando já galho de árvore, água com cimento, ou seja, bancar também a implantação de barricadas de concreto é um custo. Os DPAs também participam efetivamente das operações, levantando dados e escolhendo estrategicamente alvos, atores, segmentos a serem combatidos. Essas investigações demonstraram para a gente que o tráfico de drogas abandonou há muito tempo esse formato antigo em que ele explorava basicamente somente a traficância. O roubo de carga e o roubo de veículos se tornou altamente lucrativo na medida que o roubo de carga tem uma alta liquidez. Essas cargas são levadas para dentro das comunidades, são imediatamente revendidas a receptadores, há todo um mercado próprio para esse segmento, a Polícia Civil está muito atenta a isso. Áreas como Avenida Brasil, Via Dutra, Washington Luiz e o Arco Metropolitano são alvos de bandidos e a carga roubada é levada para as favelas da região de Brás de Pina, o que faz o policiamento ser reforçado nas regiões. É um tipo de crime cujo escoamento do produto que foi furtado ou roubado é muito rápido e muito lucrativo. E isso traz o assalto, o roubo de cargas, um impacto, um prejuízo financeiro para o Estado, econômico e social muito grande. Primeiro que as empresas precisam investir pesadamente na contratação de seguranças e etc. E segundo que isso causa medo de um novo investimento aqui no Estado, aqui na capital, por causa do índice muito alto. Já houve uma diminuição no assalto, no roubo de cargas, mas os números ainda continuam elevados. Durante a audiência pública, foi divulgado que policiais que moram em Brás de Pina e bairros vizinhos têm sofrido ameaças de traficantes, o que faz com que eles sejam obrigados a deixarem as residências. Nenhum policial, nenhum cidadão pode ser ameaçado e expulso da sua residência por causa de criminosos. É óbvio que o Estado, diante de um quadro nebuloso como este, precisa agir dentro da lei, mas de maneira firme para reestabelecer a ordem. Música Música Música